A gestão Bolsonaro incinerou remédios de alto custo para doenças raras. Essa semana a gente também trouxe a reportagem falando sobre as vacinas que foram queimadas, jogadas no lixo, porque venceram e não foram distribuídas à população. E agora a gente está falando de medicamentos, de doenças raras e de altíssimo custo, com um valor aí de 13 milhões e meio de reais. Quase inclusive o valor das joias que a gente está falando, 16 milhões de reais. Há nessa relação itens perdidos de doses, de um medicamento que custa 160 mil reais. Isso pode trazer alguma encrenca aí, algum problema jurídico para o governo Bolsonaro, para o ex-ministro da Saúde ou para o próprio Bolsonaro? Olha, tem que trazer os responsáveis. Eu talvez não possa se dizer que foi o presidente diretamente o responsável, mas tem que haver investigação. Alguém vai ter que responder por isso. É ato de improbidade, é ato provavelmente até criminoso, e é um ato de desumanidade. Quer dizer, eu gastar dinheiro público desta forma e privar pessoas que precisam de medicamentos, de recebê-los por desídia, por negligência, o que implica isso? Isso é desumano, é cruel, é dinheiro público. São pessoas que estão morrendo porque não têm medicamentos, se eu não entrego esses medicamentos, o que é isso? Aí alguém pode dizer, não, 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 é que tinha medicamento suficiente, então não precisou. Ou então compara um medicamento a mais. Por que alguém compra medicamento a mais? Por que alguém compra vacina a mais? Tem corrupção por trás? Isso tem que... Outra coisa tem que ser colocada em pratos limpos. Quer dizer, ou é uma negligência caracterizadora de uma situação de improbidade, de desmando, que exige responsabilização, ou é uma situação pior. Compraram a mais porque tinha alguma coisa a receber por esta compra. Nós já vimos que há, houve no Ministério da Saúde, problemas de gente aparecendo para o ministro, querendo negociar acima do preço, superfaturado. Será que compraram... Ou seja, alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que... Ato ilícito tem. Alguma coisa muito grave aconteceu. Ou compraram o suficiente e o medicamento não foi para as pessoas que precisavam deles, ou não se precisava do medicamento. Então por que comprou? Então, olha, essa é uma situação que não se pode aceitar, que eu acho que a sociedade brasileira tem que exigir, comprar uma apuração e uma punição dos responsáveis. Não há saída boa para o caso como esse. Devem ser individualizadas as responsabilidades e se agir com o máximo rigor nesta apuração e nesta punição. Aliás, cada dia aparece uma coisa nova. É impressionante o que está acontecendo com o governo Jair Bolsonaro. A impressão e a sensação que se tem é que cada dia seremos brindados por outras situações que têm requintes de desmando, requintes de descompromisso com a democracia e com a coisa pública e requintes de crueldade.